E aí, Thiago, olha aí! Daqui a pouco chega a brutona do Thiago aí, ó! Ele sai puxando todo mundo! Não vai passar laguna! Bom dia, amigo! Desviou, foi? Choveu, foi? Exatamente! Cara, aqui choveu, né, parceiro? Não tem jeito! É, legal, tá certo! E olha que nós estamos no verão, né? É, é! Precisa de alguma coisa aí? Água, alguma coisa? Amor, de quê? Placa! Muito obrigado, Postinho! Por nós ter passado dois dias aqui, né, amor? Foi top! E sonhando mundo afora, ainda estão dormindo, nós nos despedimos deles ontem à noite, né, amor? Aham! E tamo junto! Tamo junto! Eles tão ficando lá ainda torando, dormindo, e a gente tá partindo! É! Dormindo! Lá tão eles! Depois a gente troca uma ideia com eles! Pois então! Eu chamo eles dormindo! E olha só esse céu! Tá um calor! E vamos partir! Dá volta a 60 quilômetros pra chegar em... Uruará! Uruará! E duzentos e poucos pra sair da terra de... Nós já estamos na Transamazônica, né amor? Pode ir! Vai lá, ó! Indo pra Almaitá! Indo pra... Sacarecã! Sacarecã! Da Itaitu! Indo pra... A Porto... Porto... Não, não! Qualquer pra... É! E também... Aquela que cidade nós estávamos! A ilha! Um de lá! Santarém! Santarém! E agora estamos seguindo em frente da Transamazônica, da BR-230! Uhul! O Loguinha! A Alice sequestrou ele! É! Perdemos o logo! A Alice pegou, levou de presente! A recordação da Madonna! A Lindinha! Que é as meninas poderosas! Né Josiu Serotinho? Ó! Dizem que a corbinha está leve! Motor forte! Mesmo assim ela sente! Olha aí! Acabou de dobrar esse espigão! Já começa a aparecer outro lá na frente! Que é muito! Lá sim! Acho que é a ladeira do Mosquito! Machinho! O pessoal desce escorregando a bunda! Sobe e volta! Escorregando! De bunda no barro! Se fosse as faltadas era legal mesmo! Parece que é ali gente! É onde aparece aquele pessoal escorregando no barro! Caindo e descendo! É essa ladeira aí ó! A ladeira do Mosquito! Será que é na moeda preta? Olha só o ladeirão! É a Transamazônica Impracável! Está passando quem entra cá! Deu mole aqui e vai para o buraco! Olha aí do lado! Olha aí do lado! O Passacombina! Olha aquele irmão que está da Raio Nunes! Olha aí! Está tritondo ali dos Zemes! Da Maroc! É! É! Olha aí! Olha aí! Será que tem mais pela frente! Deve ser mais ali! Aqui está a roca! É! 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 Eu acho que a gente passou! A parte mais difícil desse pedaço de uva! Entre! Esse pessoal! Esse pedaço aqui gente! Entre! Bracas! E Urumará! Essa fazenda linda! Essa fazenda linda! Essa é bonita! Olha! Bonita! Bonita! Com o centro! Sempre mais bonito! Olha o ladeirão! Uhul! Uhul! Olha só pessoal! Fala aí amor! Que acabou com aquele sarroco! Olha só esse visual gente! Quem está acompanhando a gente aí ó! Vida! Isso é! Trans Amazônica! Entre! Placas e Uruará! Sol! Estrada! Que terra perder de vista! Que costelinha! Ainda não temos ainda! Sintético! E até onde vai? Olha amor! Aquele ali que é um microonde! Tem um micro ali ó! Ai! Esse é um grande também! Vai ser um pequeno! Olha aí! É um grande! Olha que acabou com aquele arroz! Pessoal! Essa aqui é uma das ladeiras aqui ó! do trecho da Trans Amazônica! Onde atua aqui o pessoal do Inverno na Trans Amazônica! As Brutona puxando os caminhão! Olha lá de onde vem ó! Olha essa área! Já completamos! Só de Trans Amazônica! Mil e novecentos quilômetros até aqui! Só estrada de chão batido! Só estrada de terra! Dizem que vão andar uns duzentos quilômetros aí! Até chegar a Medicilândia! E de Medicilândia pra frente até... Medicilândia, Marabá, Altamira! Novo repartimento! Parece que já tem asfalto! Pegamos uns pedacinhos de asfalto aí pra trás! Mas foi muito pouca coisa! E tá aí a Madoninha! Olha só pessoal! Só o pó do mescau! É... É amor! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eita bagaceira! Olha aí! Sinistro! É... Por aqui não! Poeira ficando pra trás, chupa a piseira! Coração Olha isso daí Meu Deus Foi chutado Eita O que está acontecendo ali? Quebrado aqui Dois Calo parado Acho que aquele ali está quebrado Molhado Eles não querem passar devagar não Para poder quebrar o gado do motor não Eles querem passar para jogar poeira mesmo O cara já está ali quebrado Muito solidário Ah, acho que é só um contato Um ar dele só Uma caminhonete ali Já tem outra ali na frente também É, só que é isso É a Transamazônica Implacável Isso é uma Transamazônica Implacável Um pouco aqui eu não consegui nem falar Isso aqui ficou abandonado já Poeirão E poeira Fazer igual a moça da Ivete Soca Poeira Poeira Levantou poeira Sala moça da Ivete Aqui é o pó do Nescau Parece que é Nescau no chão Jogaram, esparramaram aqui Um caminhão de Nescau Olha só um pó Olha o céu lindo, maravilhoso Eita, Madonna Acelera, Madonna, coração É O pedaço que o Thiago falou ontem Que sumiu só uma poaca Um pó A briga sumiu como um pó Ai meu Deus Falou que essa estrada estava pior Mas a gente já está tão acostumado, né amor Fazer um mês na estrada de terra Trans-219, Transamazônica Já emendamos A gente agora não é nada novidade não de poeira não Já são 3 mil quilômetros rodados no pó Então Foi então Um buraco, poeira Um lama a vez em quando quando chove Só o pó Só o pó Mas se vê se a natureza compensa Esse céu Olha aí, amor É um brutão lá Carregando o trator Olha aí Olha aí Olha aí, pessoal Isso aqui eu acho que é a ladeira da Lambreta Tiagão Inverno da Amazônia Está sempre por aqui no inverno Olha só essa ladeira Ele chama É a ladeira da Lambreta Ou a ladeira da Mosquita Alguma coisa Aqui é a área de atuação aqui do Do Tiagão aí Que a gente se encontrou com ele Esse fim de semana Olha aquela subidona ali O inverno Na Amazônia Está sempre aqui Com a brutona dele Com a piseira Ajudando aqui os caminhoneiros A dobrar aquela ladeira lá E ficar tolado na lama, né amor Acabou com a crista rouca É, baixinha Ontem conhecemos aí o Tiago Do inverno da Amazônia E sonhando mundo afora Sonhando mundo afora E poxa Um garoto de gente finíssima demais Simples demais E ficou com a gente Mostrou a área pra gente Aqui da região De que ele mora E aqui no inverno Gente, aqui Ele passa aqui Ajudando aqui os caminhoneiros A dobrar aquele espigão Lá em cima Não é fácil, hein É aqui que é feito Aquele vídeo doido De caminhões caídas Da ribanceira Já tem um lá Caraca, amor Que ele ali caiu Eu acho que já tem um lá Esperando o Tiago Olha aí, Tiago Pode vir, cara Caiu de lá De querer, né Não sai não Tá quase tumbando Meu Deus do céu Gente, aqui até no verão Não precisa ter barro não Olha lá Se descuidar já era, né amor O cara dá as puxelas aí Andar chutado Aqui não precisa nem ter barro Pra poder o caminhão Sai da estrada Que coisa que aquele homem Ele pergunta Meu Deus Daqui a pouco o Tiagão Vai tá aí já Ei Tiago, olha aí Daqui a pouco Chega a brutona Do Tiago aí Ele sai puxando todo mundo Não vai ser laguna Não vai ser laguna Legal, tá certo E olha que nós estamos no verão, né É, é Precisa de alguma coisa aí Água, alguma coisa Tem tudo aí Valeu, meu querido Olha aí Conhece o Tiagão aqui já, né Do inverno na Amazônia Rapaz O nosso é o Madona na estrada Madona na estrada Mas aqui tem o É, o inverno na Amazônia do Tiagão Daqui a pouco ele tá cruzando aí Já vai vir alguém pra te puxar, né Não, daqui a pouco ele tá cruzando aí Ele monitora essa região aqui Esse pedaço dele aqui Ele mora ali em Uruará Ei amigo O nosso é Madona na estrada Tudo junto Uma palavra só Você foi o caminhão Escorregou Vai aparecer no YouTube Muito obrigado Bom dia, boa sorte Olha só pessoal É Caiu uma chuvinha Uma chuvinha Aí se descuidar Tem costela, né amor Já era Já era Eita Olha aqui do lado aqui O buraco da maneira Topiceira Topiceira Pessoal Aviamento Aqui parece ser maior Do que a placa, né amor Parece sim A cidade é bem Se vai ouvir Posto Ipiranga Paradinha daquele posto Ipiranga Aqui é uma rua Do bairro Do bairro Retão ali Então hoje Vamos parar aqui Nesse posto Vai colocar gasolina, amor Tem que abastecer Dá uma respirada ali, né Curva suave A direita Na avenida Perimetral sul Aqui é pra cima Da cidade Camioleiro Chapatão Paradinha aqui Parar aqui no Uruará, né amor Uruará Aqui é a praça de Uruará Uruará, gente Né, baixando É E vamos seguir Pra Medicilândia, né amor É 110 quilômetros Medicilândia 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 Isso Tem bastante carro Aqui nessa praça, né É, hein Olha aí Uruará Pra quem não conhece Gente aí Do bairro Uruará A cidade do Uruará E a cidade do Tiago A terra do Tiago Do Inverno Na Transamazônica Isso Terra boa Aqui eu me lembrei Sabe qual a cidade? Na Bahia O pessoal hospitaleiro Né, amor Olha aqui é o centro O centro da cidade Aqui é o bom É o centro nervoso As lojinhas Que eu amo De roupa Uruará De confetições Supermercado Aqui Olha ali Aquela lojinha Tudo por R$18 R$18 Que feio Melancia Continua Ainda é lojinha Né, amor Ali Topceira No meio No meio É a Transamazônica Da cidade Né, amor No meio Da cidade Lé Esse é o garotinho Dirigindo Olha Tem bastante lojinha Legal Tem bastante lojinha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL